o salve galera tudo bem com vocês galera de nada porque mais uma vez galera hoje nós estamos aqui galera positivo hoje nós vamos fazer aqui um long range beleza vamos ver aí né que distância que esse drone vai aí só no controle pode acabar a imagem do fpv não toca ele para frente para ver onde que ele vai beleza ele não vai me dar telemetria aqui mas depois nós vamos nós vamos medir no zoiômetro laser valeu galera então acompanha nós aí long range beleza meu filho quem tá no fundo ali ó nós vamos partir para cima agora hein vamos acionar os motores aqui e vamos decolar galera então já deixa o seu like aí né já acompanha e já vamos subir a nave aqui galera o long range aqui vai ser vai ser top nós vamos tocar para frente aqui vamos subir o dronezinho então bora ver até onde que esse dronezinho vai beleza o ventinho tá um pouco forte mas nós vamos tocar ele para frente aqui galera positivo nós vamos seguir nessa rua aí ó vamos seguir por cima aqui então acompanha aí já deixa aí já deixa aí o seu like e se inscreve no canal né e compartilha com seus amigos né para dar aquela fortalecida beleza galera e vamos aqui vamos aqui tocar para frente aqui pessoal bom nós vamos aqui seguir nessa rua aqui ó né nós estamos aqui é dentro da cidade nós vamos ver aqui né a distância que esse drone vai quando ele acabar a imagem do fpv então vamos tocar para frente assim mesmo positivo para aqui nós vamos ver aí até onde que ele vai né tá meio forte aí o vento mas vamos ver até onde que esse drone vai aqui beleza galera então acompanha aí nós vamos fazer aqui hoje um long range pessoal long range né fazer um long range aqui vamos já meter marcha para frente aqui pessoal e vambora vambora ver até onde que esse dronezinho vai aqui nós já estamos aí né 260 metros de distância vocês podem ver a imagem do fpv tá fluindo beleza né a imagem aí ó tá fluindo normal então nós vamos por aqui bora ver até onde que esse dronezinho vai aí né vou subir ele aqui um pouquinho para nós ver se nós recupera um pouco o sinal aqui né pessoal pra já também com 300 metros e já tá começando falhar a imagem né ó já parou a imagem né parou a imagem voltou parou de novo 400 metros então bora focar para frente aqui pessoal para ver se opa voltou pessoal voltou voltou a imagem 400 vou subir aqui mais um pouco agora para trás né para nós ver aqui já tomamos aí com 60 metros 500 metros de distância e o sinal tá beleza aí mais pessoal 500 metros 540 550 metros e nós estamos indo aqui beleza 70 metros de altura e vamos ver aí já chegamos aí aos 600 metros vou subir mais um pouquinho né subir mais um pouco para ver se ele falta um pouco a imagem aqui né aí o nosso foco é essa rua aqui ó então 600 metros já tá aí tá fluindo normal 90 metros de altura né né e ele tá indo beleza pessoal mas vamos ver aí pessoal a hora que ele ó 725 metros né foi beleza deixa eu subir eu subir aqui mais um pouquinho pessoal vamos subir aqui para 100 metros ó 100 metros 700 e 800 metros pessoal 800 metros funcionou perfeitamente pessoal então vinha de overview é assim se não é um bom dia que ele tá sempre que ele não se vai dar um pouco aqui pessoal da um ganho aqui na altura e aí ó ó 120 metros só 120 metros vamos tocar para frente Deixa eu ver se ele vai mais um pouquinho Hoje o teste aqui pessoal É long range 800 metros 800 metros 900 metros Caraca meu O trem está bom pessoal O trem está fluindo Vocês podem ver aí A imagem do FPV Pessoal Vou até dar uma paradinha aqui Pessoal Pessoal Fluiu Beleza pessoal Olha a imagem Olha a imagem Olha a imagem Pessoal esse foi o limite Pessoal 950 metros 950 metros A imagem está fluindo aqui Normal 950 metros Vou tocar aqui pessoal Ver se ele vai mais um pouquinho Vamos ver se vai chegar a mil Está fluindo aqui Deu uma travadinha Deu uma travadinha Deu uma travadinha Pessoal Mil metros Olha para você ver Que show Então pessoal Já deixa o seu like aí pessoal Né Esse vídeo pessoal Já merece aí o like Mil metros de distância Pessoal Mil e cem metros Vamos bater o mil e cem metros Vamos ver até onde Que esse drone vai Beleza Ó Mil e cem metros Pessoal Pessoal O dronezinho é valente Mil e cem metros Pessoal E ele está indo ainda Travou 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 a imagem Travou a imagem Voltou Travou Pessoal Vamos chegar a mil e duzentos metros Vamos bater aqui Mil e cem metros Para ver se esse drone vai a mil e cem metros Está travando pessoal Mas está indo Está indo A hora que bater pessoal Vou voltar Pessoal Mil e duzentos metros Que show galera Que show Rapaz Se tivesse outro celular Que ia travar Vou mostrar a tela para vocês Mil e duzentos metros Pessoal Pessoal Vamos apertar o retorno aqui Pessoal Vamos voltar para trás Ó O dronezinho já virou Galera Que show galera Que show de bola A imagem está dando uma travadinha aí Mas você pode ver que Né Ele está vindo aí Ó Dando uma travadinha Travou de novo Travou Né Então pessoal Estou dentro da cidade Pessoal Né Estou dentro da cidade E ele está Fluindo top Desse jeito Você vê que travou Né Desconectou Voltou de novo Então nós estamos por aqui pessoal Olha para você ver que top Mil e duzentos metros Pessoal Vou fazer pessoal Outro long range Vou fazer com controle A hora que ele pifar a imagem Vou meter marcha para frente Ver até onde que ele vai Então pessoal Dronezinho aí F11 4K Pro Galera Que show hein Foi meio travando Mas foi pessoal Mil e duzentos metros de distância Caraca Então Já mete o dedo no like aí pessoal Né Compartilha aí E Vamos para frente Vamos que vamos Dronezinho já está chegando por aqui Né Top demais galera Top demais Dronezinho F11 4K Pro 400 metros de distância Já está retornando aqui Então você vai vendo aí pessoal Que show hein Que show de bola Então se você quiser comprar um dronezinho como esse aqui Vou deixar o link para você aqui Beleza Dronezinho F11 4K Pro Já tem também aí pessoal O F11 S 3KM E aí o bichinho está voltando ali pessoal O bichinho está voltando ali valente Vambora Né Erguei aqui o controle Né Já vamos aqui Vamos cancelar aqui o retorno pessoal E já vamos meter marcha aqui para frente descendo Pessoal Você viu que show 1200 metros pessoal 1200 metros de distância Dronezinho Valente no mundo pessoal Dronezinho valente no mundo Show de bola Vai vendo aí ó Né A imagem da cidade ó Vai vendo aí pessoal E o ventozinho está brabo E o ventozinho está brabo aí Mas nós vamos descendo devagarinho aqui pessoal Então Não deixe de se inscrever Dá um like Beleza E compartilha pessoal Dá aquela força aí Aquela moral Né Para nós estar postando mais vídeo para vocês aí Beleza Então o dronezinho está chegando por aqui Vambora Meter marcha para frente aqui Vamos metendo marcha e vamos descendo ele aqui Vamos assistir Show de bola F11 4K Pro Então você vai vendo aí Vento forte 1200 metros Que show Long range 1200 metros Com imagem Com imagem Então fica aí Com essa paisagem aí ó Ó Então vamos passar lambendo esses pés de mata aqui já pessoal Quer? Para nós ver se não está bom mesmo aqui no volante Show Show Que show galera Show de bola Então vamos já Né Finalizando esse vídeo aqui pessoal Né E Já mete o dedo no like aí Compartilha com seus amigos Né É E tá aí né Meu amigo Nilson São Paulo É Nilson Você viu aí Dona Zinho Valente Show de bola 1200 metros Mas botou marcha nele mesmo Botamos pra cima Beleza? Valeu galera Fica todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser hein Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.